Um homem de 27 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna, né? O caso foi registrado na cidade de Patinga, você vai me contar sobre isso, Matos. Olha só, Nico, a motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia militar. Esse crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Betânia, aqui em Patinga, mais precisamente na rua Arica. Olha só, a vítima, né, conforme você disse, é um rapaz, né, de 27 anos. Ele sofreu um tiro, né, na perna e ele procurou ajuda de vizinhos ali na região, estava bastante ferido e uma vizinha, né, acionou o SAMU que conseguiu socorrê-lo. Nesse momento, a PM também compareceu ao local e ele estava bastante confuso, né, dizendo palavras bastante desconexas. A única coisa que a vítima conseguiu, né, falar para os militares é que o autor do crime tinha uma estatura mediana, né, e tinha tatuagens no braço. Com base nessas informações, a polícia ontem mesmo, né, começou a procurar, né, esse autor, esse suposto autor que tentou atirar contra esse jovem de 27 anos. Ele foi socorrido, né, e levado para o hospital Márcio Cunha, em Patinga, aonde segue internado, Nico. Eu volto com você. É, pela informação da vítima, né, Marcos? Agora, todo mundo que tem tatuagem no braço aí vai estar suspeito, né. É que o Tenente Mello falou há pouco na ocorrência aqui de Valadares, né, a vítima não fala, né, quem pode ser, o inimigo ou algoz aí que tenha tirado contra, aí fica difícil localizar, né. Obrigado. Obrigado.